E aí, mais um, mais um e primeiro vídeo, é, porque mais um é porque é o primeiro, então, é mesmo, é, eu não entendi o que ele falou, mas vamos apresentar esse jogo maravilhoso, mas é melhor punir do que ficar em puni, é verdade, quer dizer, às vezes não. Deixa de se inscrever, curtir, se quiser, se quiser se inscrever no nosso canal, se inscreva, se inscreva, se não quiser também, se inscreva também, se inscreva também. Ah, Rá, Merda! Aqui não vai custar nada, só dá um, estamos aqui num jogo nostálgico, né, sou bom, não vou tentar, não vou tentar acelerar o jogo, né, tentar, acho que vai ser rápido. Peraí, vamos falar nosso nome, pelo menos o nome nosso, né. Olá, Marilene! Ele, 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 ele tem, não tem vídeo fácil, ele tem trauma, se quiser, não tem trauma, se você quiser saber nosso nome, fica até o final do vídeo. Já avisei que vai dar merda isso. E se inscreva no canal, se quiser, eu repito isso de novo. E deixa aquele like que daí nós falamos nosso nome, que ele tá começando agora e... Dois mil anos depois... Com os comentários, deixa aí os comentários, ok. Por enquanto nós estamos fazendo vídeo assim, vai, começou a luta. E como aqui? Como aqui? O Wolverine, ele é a prova de fogo, né? Não, aqui, 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 né... Vem, tranquilo, vem, tranquilo, vem, tranquilo! Aumenta o Hulk, pra quem já jogou, mas não tira. E eu tô muito ruim nesse jogo, né, cara. Vem afobar desse final, vem afobar desse final. Olha lá o Cebolinha. É o Cebolinha, olha aí, ó. Em cima da bomba, da bomba. Não, não, Cebolinha, é o... É o outro lá, esqueci, então. Poderou, chefinho. E se inscreva no nosso canal. O nome do canal é Dois Noob. Dois Noob. Receba, sim! Porque ele não sabe jogar nenhum, né? Ruindo, né? Pra qualquer jogo, pra mim, eu... Dois mil anos depois... Não sei se tem a ver um bar em... Não, se vocês quiserem, eu vou fazer alguém jogando nada. Eu tô brabo. E eu tô passando o problema de das Kiki, que eu sou ruim. Eita, porra. Vai morrer. Caralho, o malta é brabo. É que? O que? Pega os contatos. E eu vou pular, não sei o que você. Vai morrer. Acho que eu tava brincando. Checa. Eu estou sentindo uma treta. Eu tô por isso. Eu não tenho sentido. O cara louco, ataca a criança novamente. E agora vamos fazer uma apresentação, uma mágica agora. Aí vai... PITO! PUTA VIDA! TODO MUNDO MORREU! Acabou! O cabrinho louco lá no fundo! PITO! É bom! Pega lá! Pega lá! Ai! Viu a rapa! Esse PC é muito bom em! Esse PC é muito bom! Não tem um alegre! Não tem um alegre! Nossa! Que bosta! Ó! Não ficou! Now the world don't move to the... Interrompemos essa programação e voltemos! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Vem afobada assim não! Vem afobada assim não! Eu tô brabo! Vai morrer! OLHA PESSOAL! Olá pessoal! Tudo bem? Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Olha lá! Olha só! Olha que legal! Dois mil anos depois! NÃO! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Vem afobada assim não! Vem afobada assim não! Vem afobada assim não! Vem afobada assim não! Tá saindo da jaula o morto, pô! Cachoeira! Já baixei! Ganharam! Se fodeu! Não consegue né? Vem tranquilo! 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 Que tiro pede! Que tiro pede! Vem tranquilo! 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 V da joelha, hein? Puta que parinó! Se fodeu! Seu cerruela! Seu jureiudo! Isso é uma bichona! Caramba! Caramba! Acho que vai! Acho que vai! Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Acabou já! Fora do show, porra! Mas você tá cansado! Padeceu! Eu também! Eu não entendi o que ele falou! E quem disse que isso é problema meu? Eita porra! Corre negada! Você vai morrer! Caralho! O maluco é bravo! Porra! Ah! Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eita porra! 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 Não! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra!